Estamos na Semana Nacional de Museus e esses espaços têm programação especial online em São Paulo. O repórter Eduardo Campos conta pra gente. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem, Aldo? Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Por causa da pandemia, parte da programação é online, segue até o próximo domingo, dia 23, e tem o objetivo de divulgar, valorizar o Museu Brasileiro. A gente está aqui na Casa do Museu Brasileira, que fica na Zona Oeste de São Paulo. São dois eventos, duas programações que já estão disponíveis no site, já aparece aqui no vídeo, que é cultura.sp.gov.br. Eu vou conversar aqui com o Davidson Kasecker, que é diretor do Sistema Estadual de Museus de São Paulo. Davidson, muito boa tarde pra você. Como que vai funcionar? Essa 19ª Semana Nacional de Museus tem como foco debater o futuro dos museus, qual o papel que os museus têm no mundo contemporâneo. E tem uma ampla programação, tanto presencial como online, disponível para o público, né? Os museus estão recebendo, estão abertos com todos os protocolos de segurança. É importante que o visitante consulte o museu de sua preferência, pelo site, pra entender qual é o protocolo que deve ser seguido. Protocolo de segurança e paga pra assistir a programação? Como que funciona? Não, a programação online é totalmente gratuita, está disponível, né? Tem uma série de eventos, palestras, mesas redondas, oficinas, workshops, né? São centenas de eventos. Nós temos quase 500 museus no estado de São Paulo. Só aqui na capital são cerca de 100 museus. Então, tem programação pra todos os gostos, todos os interesses, né? A programação que não falta, né? Obrigado pela sua participação. Mais uma vez, o site, pra quem quiser ver toda a programação, aparece no vídeo, que é cultura.usp.gov.br. Aldo. Obrigado, Eduardo, pelas informações.